Olá, eu sou a Silvia Leone e os meus vídeos são inspiracionais, baseados no meu ponto de vista. E hoje, mais que nunca, o assunto é seríssimo. Corpo. Corpo, que é o corpo? É a nossa representação aqui nesse planeta. Esse corpo, que eu tenho certeza que foi aquele que nós escolhemos antes de vir, nos comprometemos a cuidar e não estamos fazendo a lição de casa direito. Primeiro, muitas vezes, comendo em excesso. Um monte de porcarias aí, industrializadas, que acabam não nos alimentando, muito pelo contrário, né? Às vezes, assim, até nos envenenando de tanta porcaria. Mas o que eu quero mesmo falar é que vamos começar a prestar atenção como nós nos referimos a nós mesmos. Porque nós estamos sempre nos agredindo. E isso não faz bem nenhum para o nosso corpo, para o nosso campo aqui à nossa volta. Vou dar um exemplo para vocês. Muito comum. Aliás, vou dar até dois. Sabe que acabei de pensar em outro. O primeiro. Ai, eu trabalhei muito, eu tô podre. Gente, tira, pelo amor de Deus, tira esse tô podre da cabeça e da boca. Não repita isso. Pare agora que eu falei e pense. Quantas vezes você fala isso por dia? Principalmente, sei lá, no começo da semana, que você abusou no final de semana. E aí, chega na segunda-feira, você tem que trabalhar ou fazer alguma outra atividade. Você fala, nossa, eu tô podre do final de semana. Isso faz um mal terrível, horrível, gente. Para o nosso corpo aqui. Porque é um desrespeito total com a nossa pessoa. E aí, nós exigimos que o outro nos respeite. Não é assim? Mas quando o respeito, ele não começa pela gente, como é que nós vamos exigir de alguma outra criatura ali do lado? Outro exemplo bem peculiar. Tô cansada. Tô cansada. Nossa, ai como eu tô cansada. Gente, tô tão cansada. Ai, isso me cansa. Ai, como eu tô cansada. Até falei pra uma purpurinada outro dia. Para de afirmar isso no final de cada frase. Fala uma coisa e diz, mas eu tô cansada de tudo isso. Nossa, como isso me cansa. Nossa, como eu estou cansada. Gente, quanto mais você bate naquela tecla, mais daquilo você vai ter. Não necessariamente você está cansada. É que certas situações que se apresentam na nossa vida, em determinados momentos, quando nós não sabemos lidar com ela, ela nos esgota mesmo. Por quê? Porque nós ficamos assim perdidos no que fazer, não temos um manual de instrução ou uma bula que a gente possa resolver as coisas. E aí nós ficamos rodeada daqueles problemas ali. Mas isso não quer dizer que você não possa mudar a sua chave aí e parar de dizer, estou cansada, isso me cansa. Porque quanto mais você falar disso, mais disso você vai ter. E aí sim, o seu corpo, o seu organismo, ele vai se debilitar honrando aí o seu pensamento, a sua atitude, o seu querer. Porque é aquilo que eu digo, né, gente? O universo, ele não tem certo e errado, ele não tem sim ou não. Ele só nos dá, materializa aquilo que nós falamos, o que nós queremos, o que nós vivemos aí afirmando. Então, quando você afirma, nossa, eu estou podre, imagina lá dentro. Vai tudo correr para querer se apodrecer, tá? Então, olha, isso aqui é uma dica de ouro. Guarda aí para você, passa para frente, porque isso é muito sério, gente. Então, esse foi o pitaco de hoje. Se ame, se valorize, sabe? Olhe para você e diga, olha como você é maravilhosa, como você é entusiasmada, né, gente? Porque é o entusiasmo, é a alegria, é que traz a força para nós vivermos todos os dias os nossos desafios e as nossas vitórias também. Gratidão por ter você aqui. Namastê.